Terceiro dia de SICMED, eu converso agora com a Sabrina Caster, ela que foi uma das mães responsáveis pela entrada, por lutar para que o medicamento à base de cannabis pudesse entrar no Brasil. Isso mesmo, isso mesmo. Sou Sabrina, mãe da Natália Caster. Natália tem uma síndrome raríssima CDKL5, que acomete convulsões desde os 15 dias de vida. Então a gente tentou todas as coisas no mundo, todas as medicações, nada fez efeito nas convulsões e a única coisa que trouxe qualidade de vida para a nossa filha foi a cannabis medicinal. E a gente descobriu a cannabis medicinal em 2013, lutamos como mães para a autorização desse medicamento, para que todos pudessem ter acesso e conseguimos em 2015 a autorização da Anvisa para que a gente pudesse importar a cannabis medicinal. Junto com a Catiele, com a Margarete... Catiele e Margarete, que hoje tem associação APEP, né? E hoje nós estamos em um evento, em uma convenção internacional, falando sobre cannabis, discutindo o acesso e todas as informações e tudo que a cannabis pode fazer nas patologias que nós temos. É algo incrível e é algo que me emociona também, porque muito tempo foi tido como preconceito, né? E hoje a gente está aqui discutindo e fazendo com que a cannabis seja realmente respeitada como uma medicação, isso é incrível. Você tinha preconceito antes de conhecer? Com certeza. Era algo que nós não tínhamos acesso. Era algo que foi nos ensinado como algo ruim e não como algo bom. E aí a gente tem todo esse acesso, se desse da planta do abacaxi, a gente ia dar da folha do abacaxi, mas foi da maconha. Então a gente, eu como mãe, quando eu vi o resultado da minha filha, em questão de menos de um mês, a gente tem uma queda de 50% das convulsões, a minha filha tinha 80 convulsões diárias que foram zeradas com a cannabis medicinal. Então como que eu não ia lutar por essa planta? Como que até hoje eu não ia falar bem sobre os benefícios que ela traça? Ela trouxe qualidade de vida pra minha filha e pra toda a família, né? E agora vira uma missão de vida, né? Sim, com certeza. Hoje é o meu propósito de vida, levar informação e conhecimento. Eu me especializei em cannabis medicinal e hoje faço todo o acolhimento das famílias, faço toda a parte de venda, de importação da medicação e, posterior, o acolhimento também nas dosagens e no acompanhamento terápico, né? Acolhendo as pessoas, né? Parabéns, viu, pela luta. Nós estamos juntos na luta, né? Sim. Beijo.